Presidente, quero agradecer a sua participação na caravana lá do Rio de Janeiro. Desejar feliz 2018 para todos. Que esse seja um ano melhor do que 2017, que foi um ano muito duro para os trabalhadores. Eu estava vendo agora, presidente, você tirou o Brasil do mapa da fome. 36 milhões de pessoas saíram da pobreza. E agora está voltando. Foram 9 milhões de pessoas do governo do Temer que voltaram à pobreza. As pessoas estão voltando a cozer com fogão a lenha. Porque o botijão de gás aumentou mais de 7 vezes esse ano, do meio do ano para cá. E eu estou lá no Senado, presidente, fazendo uma luta grande para defender os trabalhadores contra essa reforma da Previdência. A reforma trabalhista foi um crime. Você sabe que vai ter trabalhador agora que vai receber por hora. Nem o direito sagrado do salário mínimo tem mais. Sem seguro-desemprego, sem aposentadoria. E eu quero desejar ao senhor muita força. Porque o senhor é esperança. A esperança do Brasil, do Rio de Janeiro, desse povo mais pobre. E o senhor já fez, presidente. O senhor colocou o filho do trabalhador na universidade. O senhor fez para quem mais precisava. Eu, quando ando na Baixada Fluminense, as pessoas dizem para mim. Puxa, Lineberg, na época do Lula era diferente. A gente tinha um dinheiro para fazer um churrasquinho. Então, eu desejo feliz 2018 para todos. Mas muita força para o senhor, presidente. Ô, Lineberg, eu acho que a caravana foi um reencontro com o Rio de Janeiro. E, sobretudo, um reencontro com parte da periferia do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz porque havia muita controvérsia sobre minha viagem ao Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz pelo calor humano, pela receptividade, pela alegria do povo do Rio de Janeiro. Eu queria, se puder, te dar um conselho. Dar um conselho, ou seja, utilize a tribuna do Senado para defender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não precisa passar pelo que está passando. O Rio de Janeiro não pode ser vítima da irresponsabilidade do governo Temer com relação a Petrobras, com relação à indústria naval, com relação à indústria de óleo e gás nesse país. O Rio de Janeiro é um estado que é a cara do Brasil no mundo. Ou seja, você, em qualquer lugar do mundo, que você pergunta se alguém conhece o Brasil, vê a cara do Rio de Janeiro. Eu, na verdade, acho que a gente tem que batalhar todo santo dia para o pessoal do Rio de Janeiro não perder a esperança nunca. Nunca. Porque é possível recuperar o Rio de Janeiro, é um estado que tem um potencial extraordinário, que tem um povo maravilhoso e que precisa apenas que tenha governos comprometidos com os interesses daquele povo. Eu, sinceramente, acho que o problema do Brasil, outra vez, é a gente incluir o povo na participação das decisões econômicas. Ou seja, outra vez você gerar emprego, outra vez aumentar salário, outra vez você fazer crédito consignado para as pessoas mais pobres que querem o financiamento, você fazer com que o mic pequeno empreendedorismo seja formalizado. Ou seja, é dizer para o povo o seguinte, levanta a cabeça que tem jeito. E eu acho que você pode fazer isso no Senado todo santo dia. Eu, se estivesse uma tribuna no Senado, eu, todo santo dia, falaria 10 vezes por dia naquele Senado, que é para poder o povo perceber que tem alguém olhando por ele. E você pode olhar, continue olhando, porque o povo do Rio de Janeiro não pode continuar nessa angústia que está vivendo. Eu quero aproveitar e agradecer o carinho do povo do Rio de Janeiro pela caravana e desejar a todos vocês um feliz 2018. Que Deus abençoe cada mulher, cada homem, cada criança. e dizer que até a violência vai diminuir quando a gente resolver os problemas econômicos do povo. O dia que o povo estiver comprando, o dia que o povo estiver trabalhando, o dia que o povo estiver recebendo salário, você vai perceber que um adolescente não precisa assaltar o outro para roubar um tênis, para roubar uma jaqueta, para roubar, sabe, um celular. E as coisas começam a melhorar. Eu estou consciente e eu quero que vocês saibam que, como em 2006 eu prometi que ia ser o presidente da República que mais ia fazer investimento no Rio de Janeiro, eu quero que você diga ao povo do Rio de Janeiro que, se Deus quiser, vamos votar para fazer o Rio de Janeiro a sorrir. E sorrir muito, porque o Rio merece. Obrigado, presidente. É Lula. Feliz 2018.